Para enfrentar o aumento dos casos de microcefalia no país causados pelo Zika vírus, cerca de 2.800 integrantes das Forças Armadas vão atuar na operação de combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue, da chikungunya e agora do Zika vírus. Desde a última sexta-feira, 750 militares do Exército estão em Pernambuco para atuar como agentes de endemias que fiscalizam e acabam com os pontos de reprodução do mosquito. Inicialmente, 200 homens vão trabalhar na região metropolitana de Recife e em mais de 19 municípios considerados prioritários pela Secretaria Estadual de Saúde. Os outros 550 militares estão em cursos de capacitação. A Força Aérea também vai cooperar com o emprego de 300 homens, sendo 150 no estado de Pernambuco e 150 no Rio Grande do Norte. Já a Marinha tem um efetivo de 630 pessoas que vão ser distribuídas entre os estados de Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte. De Brasília, Sumaya Vilela. A Força Aérea